Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, sempre! E hoje viemos para aquela edição que está se transformando numa edição tradicional aqui no Jornal do Maza, em que nós analisamos reportagens científicas. E hoje nós vamos começar pela Galileu, do mês de agosto, ainda estamos no mês de agosto, atual na banca, número 337, em que nós estávamos falando sobre a fusão nuclear, que é uma fonte que possivelmente nos dará bastante alegrias no futuro. O que está faltando principalmente é tecnologia e dinheiro, com dinheiro se resolve tudo. E nós estávamos contando o passado da fusão nuclear, desde 1920, quando o astrofísico Arthur Eddington predisse que as estrelas funcionavam baseado na fusão nuclear e no quarto estado da matéria, que é o plasma. E agora nós vamos encerrar falando sobre as perspectivas. O caminho. De novo em Genebra, em 1985, o premier soviético, Mihail Gorbachev, propôs a Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, que a fusão fosse desenvolvida em colaboração para fins pacíficos. Ambos países tinham bombas termonucleares ou bombas de hidrogênio, portanto conheciam o poder da fusão nuclear, consequentemente, como eles estavam se aproximando, já que a União Soviética queria se reformar, política e economicamente, ele faz essa proposta para ser upado nos Estados Unidos, foi a semente do ITER, o reator termonuclear experimental internacional, equipamento com um custo estimado em 22 bilhões de dólares, fruto de um consórcio ainda maior que o da Estação Espacial Internacional, a ISS, ou do CRAM, o grande colisor de Hadrons, o LHC, em latim, ITER significa o caminho. Sua missão é ser o primeiro equipamento a produzir mais energia do que é inserida. 500 megawatts para cada 50 megawatts gastos. Então, é um dinheiro bastante interessante com a união de dois países relevantes desse setor e que, na próxima década e meia, prevê, então, para cada watt fornecido, gerar 10 ou reator e terceira sustentável. Ao todo, 35 nações participam do projeto que está em construção no sul da França. Boa parte do design está terminado. Os principais componentes estão sendo construídos e mandados ao local para montagem, afirma Greg de Temerman, cientista coordenador de interações do plasma no experimento. É isso que o Brasil deveria aprender. Quando se falta dinheiro, como é este momento, e nós temos interesses de desenvolver ciência e tecnologia, podemos chamar os nossos parceiros aqui da América do Sul, da América Latina, fazer uma grande vaquinha, esse consórcio internacional, e desenvolvermos, com vários países da região, a fissão nuclear, a fusão nuclear, a ida ao espaço, e não ficar dizendo amém aos interesses norte-americanos aqui dentro. Então, a gente tem muito o que aprender, sobretudo, de fatos que já existem. Nem são necessários criar, a questão é ter leitura, é ter conhecimento, é ser inteligente. As obras começaram em 2007. O primeiro plasma está previsto para 2025, e a fusão de Deutério e Trítio só para 2035. Quer dizer, um projeto de longo prazo, com dinheiro suficiente, devagar, mas constantemente investido, capacitação de mão de obra, desenvolvimento de tecnologia. Olha que bom exemplo que tem aqui na leitura, para o senhor seguir, Jair Bolsonaro. Ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Fontes, outra grande decepção. Atrasos recentes e aumento do custo do ITER, quase fizeram os Estados Unidos se retirarem. Mas, de Temerman, diz que desde 2005, a organização voltou aos trilhos. Toda propriedade intelectual será dividida igualmente entre todos os parceiros, é algo único, afirma o pesquisador. Então, os Estados Unidos, às vezes, é um pouco apressado, desconfiado, é acha que existe propósitos ideológicos por trás do atraso, da capacitação, denúncias de corrupção, mas acabou sendo convencido. Afinal de contas, os Estados Unidos é um país extremamente capitalista, baseado na iniciativa privada, acostumado a fazer as coisas e dar certo, e tem que esperar, porque o projeto começa em 2007, e 28 anos para que seja investido todos os 22 bilhões de dólares, capacitado a mão de obra para poder gerar essa energia. Um atalho, o último parágrafo começa com essa pergunta. Nos últimos 10 anos, houve um boom de investimento privado em fusão nuclear. Por quê? Porque é uma tecnologia limpa, barata e inesgotável depois que nós vencermos o problema tecnológico. Fundos de capital de risco, investidores do vale do sinício e bilionários como Jeff Bezos e Bill Gates ficaram interessados em aplicar muita grana na área. Gente pesada, os homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos da Amazon e Bill Gates da Microsoft não investiriam seu dinheiro em algo que não desse resultado. Portanto, isso é um excelente indicativo. Startups surgiram com a promessa de criar reatores compactos e baratos para produzir energia por uma fração do custo do ITER. Isso é sempre assim. As pessoas, elas criativamente, inteligentemente, conhecem um processo industrial muito grande, muito complexo e no fundo do quintal, no modo de falar, numa pequena empresa, num galpão, são capazes de desenvolver pequenos mecanismos, pequenos instrumentos, pequenos aparelhos que fazem verdadeiros milagres. Eu, como já fui consultor e trabalhei em incubadora, sei bem disso, já vi isso acontecer. E o principal? De modo muito mais rápido. Afinal de contas, eles vão depender desse dinheiro, não tem o dinheiro estatal garantido, se tornam mais competitivos e, por isso, desenvolvem toda a tecnologia de forma mais rápida. Uma delas, a empresa canadense General Fusion. Christopher Mowry, o céu da companhia, compara o momento da fusão ao da exploração espacial. Suas grandes referências são a SpaceX e seu fundador, Elon Musk. Ele não inventou a ciência dos foguetes. O que fez foi juntar anos de pesquisa da NASA com o espírito empreendedor e as tecnologias do século XXI para fazer mais rápido foguetes melhores e mais barato, diz. E é o que estamos fazendo. Então, já há empresas que vão reduzir o custo de forma inteligente e vão conseguir obter o processo de fusão mais rápido, mais barato, em escala melhor. Mowry estima que o início da operação de um protótipo de usina se dê em 4 anos. E olha que 4 anos 2023, o ITER 2035, 12 anos antes. E que os primeiros resultados concretos venham no final da próxima década, daqui a 10 anos. Outras empresas também trabalham com cronogramas bem mais agressivos que o do ITER. Vão falir se não entregarem o que prometem. Impressão 3D e sistemas digitais de controle de dados fazem a diferença na modernização da fusão. Então, essas pequenas empresas de tecnologia, elas trabalham contra o relógio. E se elas não fizerem com pouco e com muita inteligência, é como o texto diz, elas vão falir, não conseguem competir com consórcio internacional, e por isso, então, elas são tão criativas, participativas, cooperativas e de resultados brilhantes. Mas os conceitos que a iniciativa privada explora como atalho são mais incertos e arriscados que o caminho adotado pelo ITER. Ou seja, são necessários os dois tipos de empreendimentos. O de grande escala e o de pequena escala é isso que faz a tecnologia e a ciência evoluir. Pode ser que, no fim das contas, descubra-se que a energia de fusão seja cara demais para ser explorada comercialmente. Pelo bem do clima e da espécie humana, devemos torcer para que uma das duas vias dê certo, ou pelas pequenas empresas ou pelo grande consórcio. assim será possível esquecer os combustíveis fósseis debaixo da terra e deixar que centenas de sóis engarrafados brilhem sobre ela. Sem dúvida nenhuma, é uma grande esperança, uma grande expectativa que nós consigamos a fusão nuclear de forma comercialmente eficiente para resolver os nossos problemas de consumo de energia, de reserva de energia e, sobretudo, nos livrarmos das fontes sujas poluentes que temos hoje. Bom, pessoal, vamos para a segunda parte do Jornal do Maza, especial Ciências, edição 21, em que nós continuaremos a analisar a conquista da Lua nesse especial dossiê super interessante, edição 404, de julho de 2019. Nós que estávamos analisando Apolo 7, que finalmente deu a possibilidade do programa Apolo levar o homem à Lua. Vamos, então, retomar a leitura. Com o equipamento, tudo funcionou. Contudo, a missão ajudou a descobrir algumas falhas de sistemas nos seres humanos. A bordo da Apolo mais espaçosa que as cápsulas Mercury para um astronauta e Gêmeni para dois, já que a Apolo era para três, os astronautas experimentaram pela primeira vez o enjoo espacial. Por quê? Eles vão ter o quê? um espaço grande. O referencial, ele não é o externo, é o interno. E quando se compara o interno com o externo, isso pode desorientar parte do cérebro que está ligado ao mecanismo de orientação. Desorientação e náusea causada pela ausência de peso também foi um problema. além disso, Shai-ha ficou resfriado durante o voo e o estresse fez com que ele e seus colegas respondessem de forma ríspida a pedidos do controle da missão. o Warren Shai-ha estava realmente muito tenso desde o início, desde o treinamento, afinal de contas, ele tinha a responsabilidade de fazer a Apolo efetivamente ir ao espaço, ele não se esquecerá da Apolo 1, um risco impensado que matou três colegas seus e desde o início ele foi muito contrário às filmagens que era muito comum nas missões da NASA para atrair o interesse do público. Eles brigaram pela hora de ligar a câmera de TV para a transmissão ao público e Shai-ha estava determinado a realizar a reentrada sem capacete, preocupado que a mudança de pressão pudesse estourar seus tímpanos. Apesar dos pesares, a missão foi um sucesso, deu confiabilidade e pavimentou o caminho para voos maiores. Apolo estava de novo nos trilhos. Bem, no final deste mesmo ano nós teremos uma missão espetacular, pelo menos do ponto de vista do marketing, que é a Apolo 8. E por quê? Porque esta missão marcará a possibilidade do homem chegar à Lua e foi o que foi feito. Os três astronautas saíram da Terra, foram até a Lua, deram 10 órbitas ao seu redor, ficaram 24 horas e retomaram ao planeta. Tudo isso em segurança. e por que isso foi feito? Porque havia possibilidade dos soviéticos fazerem esta missão, uma vez que os espiões americanos dentro da União Soviética sabiam dos testes do Superfoguete L1, do Módulo Lunar L1 e da Sayus adaptada para levar os seus cosmonautas até a Lua. Apolo 8. A primeira visita de seres humanos às mediações da Lua. Jim Lovell, William Bill Anders e Frank Borman em treinamento na primeira foto. Vejam Jim Lovell, Jim Lovell foi um astronauta da NASA, inclusive o comandante da Apolo 13, da problemática Apolo 13, ele que fez quatro missões ao longo da sua carreira, duas na Gêmini, duas. Na Apolo, Frank Borman, vejam Frank Borman, foi um dos astronautas que ajudou de forma implacável, evidentemente, na investigação da Apolo 1 e William Bill Anders, esse que está na escada do módulo lunar. Foto 2. O nascer da Terra visto da órbita da Lua pela Apolo 8. Essa foto que é fantástica, histórica, em cinza superfície lunar, em azul nós temos a Terra vista a 400 mil quilômetros de distância. E a foto 3 é o lançamento do Saturno 5, lembrando que vai ser seu primeiro voo tripulado, já que a Apolo 7 não precisou do superfoguete, uma vez que quem a lançou em órbita terrestre foi o foguete menor, Saturno 1B. O primeiro lançamento tripulado do foguete Saturno 5, segundo a reportagem do Salvador Nogueira, o dia do lançamento, e a foto da hora do lançamento e a legenda que nós lemos para vocês. Vejamos o olho, o que diz o olho, o emblema, né, o emblema é um foguete Apolo saindo da América do Norte e se direcionando à Lua com o nome dos três astronautas, a duração do voo foi do dia 21 até o dia 27 de setembro de 1968, os tripulantes como nós já conhecemos foram Frank Borman, Jamie Jim Lovell e William Bill Anders. Deu certo? Sim, a tripulação se tornou a primeira a viajar até a órbita da Lua e voltar foi uma realização extraordinária apesar de do ponto de vista técnico ser visto hoje como uma simples cursão, um simples passeio, mas essa missão ela consolida a liderança dos Estados Unidos no espaço e pela primeira vez seres humanos conseguem orbitar o outro corpo celeste no caso do nosso satélite natural a Lua. Ela foi a missão mais corajosa e arriscada de todo o projeto Apolo. A primeira viagem de seres humanos para fora do poço gravitacional de seu planeta de origem rumo a seu único satélite natural e nasceu parida de um atraso. Em setembro de 1967 na esteira da tragédia Apolo 1 os gerentes do programa lunar formataram uma sequência de missões até o pouso designada por letras e elas eram então vejamos o que é que os administradores da NASA relacionaram para que o homem chegasse até a Lua. A missão A voo não tripulado do módulo de comando de serviço com Saturno 5 ocorreu uma falha no Saturno 5 e essa missão ela não deu certo. B voo não tripulado do módulo lunar na órbita baixa da Terra esta foi com foguete Saturno 1b e ocorreu C voo tripulado do módulo de comando de serviço na órbita baixa da Terra quem realizou esta missão foi Apolo 7 voo tripulado conjunto do módulo de comando de serviço e do módulo lunar em órbita baixa da Terra isso só vai ocorrer na Apolo 9 logo eles vão encaixar Apolo 8 já que ela não estava prevista E voo tripulado do módulo de comando de serviço e do módulo lunar simulando uma missão lunar a uma órbita média de 6.500 quilômetros de altitude esta não ocorreu F voo tripulado do módulo de comando de serviço e do módulo lunar até a Lua demonstrando a técnica de encontro em órbita lunar esta ocorreu foi a Apolo 10 que chegou o módulo lunar a apenas 14 quilômetros da superfície da Lua antecedendo a Apolo 11 e G primeiro voo tripulado na Lua Apolo 11 então esse planejamento que foi feito em setembro de 1967 algumas missões foram cumpridas outras falharam e obviamente na prática nós tivemos algumas modificações no cronograma mas nós vamos parar por aqui devido a nossa divisão habitual e vamos começar uma nova matéria uma nova reportagem agora com uma revista estreante que nós nunca fizemos que é a Scientific American Brasil uma revista internacionalmente respeitada que no Brasil está no ano 18 edição 198 agora de agosto de 2019 a capa fala sobre a reprodução feminina sobre a ciência desvendando o momento do Big Bang da evolução ou seja chamada revolução campreana nas passagens de duas eras muito importante a proterozoica para a paleozoica a imaginação digital que é o próximo passo a ser dado aos robôs da nova geração dormindo mais despertos que é uma pesquisa feita em animais e que mostra que é possível reduzir o sono sem prejuízo à saúde humana a partir da próxima edição do jornal do Maza Ciência nós começaremos então a desvendar a científica American Brasil de agosto de 2019 vamos fazer um apanhado além da capa escolheremos perdão uma reportagem para analisar da mesma maneira que nós fazemos com as outras edições ficamos por aqui agradecemos demais a presença não se esqueçam de ouvir todos os vídeos isso dá minutagem isso é fundamental para melhorar a monetização do canal deixe a sua curtida isso faz o vídeo ser mais propagado mais avisado a quem acompanha o Youtube deixa seu comentário ali embaixo nem que seja para falar oi sorzão oi professor Maza oi Maza isso também ajuda o nosso canal a ser conhecido faça uma campanha para nos ajudar no sentido da inscrição tente nos ajudar a aumentar o número de inscritos isso é muito importante também para que a gente seja conhecido e ampliado o nosso conhecimento aqui dentro da rede mundial de computadores se quiser compartilhar nas suas redes sociais no Instagram no Twitter no Facebook é muito bom ajuda muito a gente e se tiver sobrando dinheiro eu sei que está para poucos não precisa muito você pode ajudar pelo apoia-se ao apoia-se que eu deixo o link em todas as descrições de todos os vídeos e eu disponibilizei três contas correntes uma do Santander uma da Caixa Econômica Federal uma do Banco do Brasil se vocês quiserem ali colocar 10 centavos 20 centavos 10 reais mil reais o que você achar melhor para colaborar com o canal do Maza nós ficaremos muito gratos obrigado gente até uma próxima tudo de bom para vocês fiquem bem